Eu sou a Ana Paula Cruz, da Casa de São Paulo Joias. Eu estou no eMaster com a Sabrina. A minha principal busca aqui é a escala nas vendas através do meu e-commerce. Nós já crescemos mais de 300%. E o que o eMaster trouxe de bom para a Casa de São Paulo Joias? Estratégias mais assertivas. O poder de escala em cada ação de vendas. E a cada dia a gente fortalece também a nossa equipe, o nosso time. Com todos os treinamentos que o eMaster oferece para a gente. Além dos profissionais que também nos proporcionam um acompanhamento mensal e diário também. Através do nosso grupo. Depois que eu entrei no eMaster foi só sucesso. Só mais vendas e resultados mais positivos. E eu estou muito feliz de estar aqui e participar desse grupo. Com pessoas tão capacitadas e que sempre trazem tendências e as novidades. E o que há de melhor para a gente aplicar na nossa loja hoje. Três diferenciais do eMaster. A gente aprende com quem aplica e nos mostra resultado. Segundo ponto, as estratégias são muito assertivas. E o terceiro, que acho que é uma dor muito grande dos empresários. A gente estar no meio de pessoas que fazem a mesma coisa. E também compartilham as suas ações, o sucesso e tudo que eles estão aplicando no e-commerce. Eu acho que isso fortalece muito mais a minha missão. E tudo aquilo que eu faço para a minha loja ser cada vez melhor.